Olá pessoal, salvações a você que está aqui me acompanhando. Muito obrigada, sou muito grata. E hoje eu vou estar falando sobre o que significa cada número do 1 ao 0 em GravaFloia. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Então, gente, é muito interessante nós termos esse estudo, esse conhecimento, porque daí nós podemos estar analisando cada sequência. E uma coisa muito importante que eu vou dizer desde já é que sempre um número está ligado ao próximo número. Essa conexão é incrível. O número 1 em GravaFloia significa o princípio, o início, a iniciação, o princípio de tudo. O número 2, ele já significa a ação, fazer. E o número 3, significa o cruzamento, o resultado, entre a lógica do criador e a lógica do ser humano. O número 4, significa a comunicação, a correlação com o mundo externo. O número 4, o número 5, ele já significa a consciência, né? A correlação com o mundo interno, entre o tipo. O 6, ele também significa princípio, mas não é aquele princípio do número 1. E o 6, significa a base, os valores, sabe? Você já ouviu falar assim, aquela pessoa tem bons princípios? Aquela pessoa tem bons valores? Aquela pessoa tem uma base, né? É uma pessoa firme. Então, o 6, significa isso aí. O número 7, ele significa o amor, a alma, o desenvolvimento da alma. O número 8, ele significa a saída, o infinito. É aquele espaço-tempo, infinito, infinito. 9, significa a conexão com Deus. Tudo que acontece dentro do teu interior. E o 9, ele é tudo que vem do 1 até o 9. Tudo junto, ele é princípio, ação, cruzamento, comunicação, consciência, princípio, amor, infinito. Tudo isso é o 9. Então, ele é a conexão com o Criador. O 0, o 0 significa um número de terminação do espaço. Ele é uma passagem, uma transição, determinação do teu espaço. Por isso que ele é assim, 0. Então, cada sequência do gravovólico tem esses números presentes, né? Um sim, outros não. Mas são esses os significados de cada um. Vou dar um exemplo. Atrair amor. Atrair amor é 8, 8, 8, espaço, 4, 1, 2, espaço, 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Lembrando que sempre o próximo número é muito importante, porque eles estão conectados. Então, 8, 8, 8, significa espaço, tempo, infinito. 8, 8, 8, 8. Você está se comunicando e relacionando o teu infinito. Sem espaço, sem tempo. Aí, depois ele é um espaço, 4, 1, 2. O quarto é a correlação com o teu mundo externo, princípio e a ação. Depois, tem mais um espaço. É 1, 2, 8, 9, 0, 1, 8. Então, significa que é o princípio, a ação, o infinito, a conexão, o espaço, tempo, o princípio novamente e o infinito. Então, gente, o número de Gravovói é necessário ser estudado, é necessário conhecimento, é necessário ser utilizado. Não tem medo de utilizar. Ele dá super certo. Você consegue resultados incríveis. E não esqueça que para se conectar com o Gravovói, diretamente, todos os dias você pode fazer isso. Mas você procura fazer bastante isso no dia 14 de cada mês. Se conecta com ele, tá? Nos horários, mais ou menos, entre 22 horas, 23 horas, por aí. Cria um espaço imaginário de um 8, 8 do infinito, na sua frente. Então, você vai ficar em uma das partes do 8, o Gravovói estará na próxima parte do 8, dentro daqueles círculos. E você vai criar uma conexão aqui, no centro das suas mãos, ele é com o Gravovói. Fica ali, se prepara bastante, conecte com ele e aí você pode fazer uma pergunta para a Gravovói, relacionada com a sua vida. Essa resposta virá. Seja na hora, seja dormindo depois, no outro dia. Pode ser usado com uma outra pessoa para te responder, mas a resposta virá. Gravovói, sempre responde. Aqui, ó. Conexão com ele. Tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo no coração. Eu gostei por você estar aqui comigo.